Showroom das fábricas aqui no Chaxim é uma loja que não para de crescer. Móveis planejados direto da fábrica, de extrema qualidade, 100% MDF e com preço muito pequeno. Afinal, quem fabrica consegue vender mais barato, né Fabrício? Exatamente. E repetindo, somente quem fabrica consegue ter a negociação que nós temos. Hoje, toda a linha de móveis planejados em até 36 vezes, primeiro pagamento até para 120 dias, aceitamos ConstruCard, ConstruShop, mais uma novidade e facilidade para você, aceitamos também o cartão BNDES. Olha só que maravilha. E Fabrício, é verdade que aquele cliente que não pode vir até o Showroom, basta dar uma ligadinha para vocês, você vai mandar o consultor para tirar todas as medidas, fazer o projeto na hora. Exatamente. São projetistas altamente qualificados, vão desenvolver o projeto na hora. E o orçamento na hora também. O orçamento na hora. E o melhor orçamento. Então venha conferir tudo isso de perto, o Showroom das fábricas. Eles estão te esperando para replanejar toda a sua casa. Você vai gostar bastante. Endereço. Francisco Derosso, 3488, dentro do Shopping de Esportes. Coladinho com a van. E seu telefone, Fabrício? 35980701. Não perca a chance de aproveitar o Showroom das fábricas para você.